A Sexta MIP também conta com uma série de atividades culturais e uma delas é a apresentação da Orquestra da FURB na Biblioteca Universitária. Nós conversamos agora com o Roberto, que é coordenador da orquestra. Roberto, boa noite. Qual que é a importância para a orquestra de estar se apresentando dentro da MIP? Bom, o projeto da orquestra é um projeto de extensão da universidade, então é um evento de pesquisa, a MIP é um evento de pesquisa e é interessante que a pesquisa, a extensão e o ensino estejam no mesmo evento. Isso é muito importante para nós. Como é que foi a escolha do repertório? O que vocês apresentaram para o público? Então, nós apresentamos duas obras do período barroco, uma do barroco francês, que é de um compositor chamado Marc-Antoine Charpentier, e uma outra obra, uma sinfonia de um compositor do barroco italiano, que é o Torelli. E depois, então, na segunda parte, fizemos repertório do século XX, compositores do século XX. Ok, então, muito obrigada, Roberto. Stephanie Pessoa para a FURB TV.